Vamos viajar! Mundo Passaporte Seu programa de turismo Mundo Passaporte Vamos viajar! Pois é gente, acabamos de sair do Una dos Morais e estamos agora no Una dos Escoteiros Aqui é uma opção também pra quem gosta de rio cristalino Aqui é maravilhoso Lembrando a todos, principalmente aqueles que gostam de trazer bebidas e comidas pra cá Pra qualquer parte dos rios Do dia 26 em diante vai ser proibido Não se pode mais trazer E mesmo porque os bares já oferecem tudo Então eles estão fazendo essa campanha de proibição A partir do dia 26 Então tá avisado quem gosta de trazer sua bebida, comida do dia 26 em diante Não pode mais Seu programa de turismo Mundo Passaporte Quer viajar Vem com a gente A cada paisagem Pois é gente, eu estou aqui com o seu Edilson Hoje ele tá aproveitando aqui o rio, né seu Edilson? Hoje você tá passeando, conta aí pra gente Vem aqui sair de Rosário e me diz o que é até aqui o Rio Nona Pra tomar um banho, relaxar, tá? Tô de folga e tô gostando muito Aqui é bom a natureza, né? Gosto muito de curtir a natureza Essa água gelada, então muito bom Tá? Passar uma tarde aqui no Rio Nona É maravilhoso, eu adoro assim, natureza Deixa eu lhe perguntar Você tá sabendo da proibição agora de alimentos Comidas que não pode mais trazer Que as pessoas costumam trazer, né, isopor Caixa térmica Comida, bebida Do dia 26 em diante Parece que não vai poder mais, né? É isso aí, Cê? É, eu fiquei sabendo agora há pouco pelo colega aí Entendeu? Falou que vai ser proibida a entrada de som automotivo E comidas e bebidas aqui no Rio Nona Vai haver revulgar a portaria, né De uma lei que teve aí Pra fundos, né Pra o município que vai ter uma portaria E vai ser paga a entrada aqui no Rio Nona Então, essa lei, por uma parte, é muito boa Porque preserva mais a natureza Porque tem gente que não tem cuidado Com o copo descartável Com garrafas, entendeu? Litros e etc Essa lei aí é boa Porque vai ter que ter cuidado mais com o Rio Nona Na preservação da natureza E tudo que ser bem feito pra cidade de Morros Entendeu? Seja bem-vindo, não é isso? Valeu Obrigado aí Tá, boa tarde Já tomou um banhzão gostoso hoje Claro, tô tomando um banho Já tomei um banhzão E ainda vou tomar mais Que essa água boa, gostosa, né E tomando um refrigerantezinho E curtindo a natureza Vem com a gente Vem com a gente A cada paisagem Um sol diferente Belezas naturais Meu país tropical Mundo Passaporte Seu programa de turismo Mundo Passaporte Vamos viajar Te espero nos lençóis ou na ilha do amor Mundo Passaporte Com você que eu vou Riquezas culturais Águas do Mará Mundo Passaporte Vamos viajar Gente, como eu não sou de pé Eu vou tomar o meu mergulho Me transformar agora em uma sereia novamente Vamos lá No Rio 1 A sereia do Rio 1 Música 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 Isso aqui É um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz 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 É É Também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça Ai, ai E não se entrega, não Isso aqui É um pouquinho de Brasil Eu ia, ai, ai Desse Brasil que canta e é feliz 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 É Também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça Ai, ai E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelejo que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelejo E aí E aí